Ah, mas a pessoa vai sacanear. Aí é o caráter da pessoa. Não é você que vai definir o caráter das pessoas. Não é você que vai falar, você tem que ser certo, senão eu te obrigo a ser certo. Senão... Olá, tudo bem? Olha só. Você sabe a diferença de um blog pra um site? Você acha justo você contratar um serviço ou comprar ali um site e depois você simplesmente quer mudar de hospedagem ou mudar de agência, mudar de lugar que você tá e a agência falar o site é meu, não é seu. Essas são algumas das perguntas que eu vou responder hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vinda ao meu canal, Academia WordPress Pra X. Hoje eu vou responder alguns comentários interessantíssimos que eu achei tão interessante que eu vou fazer esse vídeo, tá? Não vou responder somente em texto. E é muito importante você acompanhar, por quê? Porque pode ter a sua dúvida também. E é muito mais importante você comentar, porque a sua resposta também, a sua pergunta pode ser respondida, sim, em vídeo. Ó, o primeiro comentário é do Breno Menezes. Muito obrigado, tá, Breno? Mezaque, me explica uma coisa por gentileza, mano. Qual a diferença de site pra blog? Eu gostaria de fazer um site de notícias por categorias. No caso, seria um site ou um blog? E aí, o que você tem a dizer? Responde nos comentários pra mim qual a diferença entre site e blog, tá? E aí, depois que você responder, pausa esse vídeo, é claro, e volta aqui pra ouvir a minha resposta. Eu trabalho com sites desde 2014. Na verdade, finalzinho de 2013, mas eu tava só estudando, então eu não conto. Eu comecei a criar sites ali em 2014, tá? Comecinho. E o que acontece? Eu sempre criei blogs. E qual é o conceito de blog? E essa é uma questão que eu já tô mais de 10 anos no mercado. Praticamente 10 anos, né? Na verdade. E essa é uma questão que sempre surge. Desde quando eu comecei, desde quando eu tô no meio da caminhada e até agora. Mas, sabe, para de enrolar. Qual a diferença? Olha, na verdade, não é uma questão de ser coisas diferentes. Tudo que você vê na internet é um site. O YouTube que você tá assistindo esse vídeo é um site. De vídeos. O Google que você vê é um site. De pesquisa. Você vê lá o G1. É um site. De notícias. Tudo que você vê na internet, uma página de vendas, Mesaque. Uma landing page, ela é o quê? Um site. É um site com uma landing page. Mesaque, o mercado livre. Ele é um marketplace, onde as pessoas vendem lá também. O que é isso? Um site. Você percebeu que tudo é site. Porém, existe vertentes desse site. Então, aqui no caso do Bruno Menezes, ele quer fazer um portal de notícias. Portal de notícias é o quê, Mesaque? Um site. Tá? Então, Bruno Menezes, você vai criar um portal de notícias. É esse o nome. Mesaque, o blog. O blog. O blog é uma nomenclatura que criaram. Por quê? Porque as pessoas inseriam conteúdo dinâmico no site. Por exemplo, eu tenho o mesacmota.com.br. É um site. Dentro dele, eu tenho o quê? Um blog. Dentro dele, eu tenho o quê? Uma loja virtual. Tudo dentro de um site? Sim, porque site é como um todo. É o conceito geral. Dentro dele, você tem vertentes. Se você estiver no WordPress, você vai ver lá posts e páginas. Os posts é onde você coloca o conteúdo dinâmico. Três dicas de como fazer isso. Como viajar. pagando menos. Três dicas de plugins no WordPress. São informações. Informações de forma educacional. Ou de entretenimento. Não importa a categoria. Mas, eles são informações dinâmicas. Todo dia eu posto artigos nos meus blogs. Blogs. Nos meus sites. Que tem blog. Então, Mesaque, qual a diferença entre site e blog? Não existe diferença. O blog, ele é um item dentro de um site. Uma landing page é um item dentro de um site. Um site institucional é o quê? É um site. Que tem páginas. Tá? Página de contato. Página home. Página sobre. Ah, mas Mesaque, mas o blog também tem. Exatamente. Esse é o conceito geral de um site. E aí, você pode incorporar, digamos assim, coisas nesse site. Como um blog. Tá? Que são posts. Tá bom? Então, tão desmistificado. Um blog, ele não tem diferença de um site. Ele é uma parte de um site. Ok? Ok? O Viagem Lenta 2196. Eu tô torcendo muito. Esses dias tá voltando um trem que dá na minha garganta aqui que eu não consigo falar. Eu fico tão indignado com isso que eu quero gravar vídeo, mas não consigo. Olha o jeito. Vamos lá. Olá. Obrigado pelo vídeo. Por nada, tá? Quero migrar meu site da Hostinger para HostGator. Aproveitando a promoção do seu cupom, porém, parece um plano starter que não aparece indo diretamente no site da HostGator. Eu sei o que que é, porque se você vai pelo meu link, ele é um link de afiliado. Então, ele manda para uma página específica. Tá bom? Meu site é pequeno, menos de um giga, com 12 mil insides. Você quis dizer em nodes, né? Mas beleza. Não penso em criar mais sites. Essa opção starter é uma boa? Velocidade de acesso é pior que de mais opções ou isso é igual. Primeiro, você tem que entender a estrutura de um servidor. Eu não vou explicar aqui tudo, mas é só para você sacar. O servidor é um computador que tem memória, tem processador, né? Tem ali disco rígido ou SSD, que é solid. As pessoas falam que tem disco com HD de SSD. Meu Deus do céu. É a mesma coisa de falar que é uma lancha que anda no chão. Sabe? Não faz sentido. Mas fora isso, olha só. O servidor é composto por várias componentes. E dentro desses componentes tem um sistema. Aqui nós temos o Windows, né? E até o Linux também, para rodar computador desktop. E no servidor não é diferente. Pode ter o Windows e também o Linux. Só que existe também o servidor web, que nada mais é do que o distribuidor que faz conectar o servidor para que você digite mesakmoto.com.br e aparece no meu site. Esse é o servidor web. A HostGate, ela utiliza Apache. A Hotage utiliza Lightspeed Enterprise. Qual dos dois é melhor? Não é nem questão de qual dos dois é melhor. Eu acho melhor o Lightspeed. Por quê? Porque o Lightspeed é muito melhor para a WordPress em questão de velocidade, desempenho, dentre outras coisas. Tá? Já o Apache, ele é bem antigo. Ele é mais sólido. Por quê? Porque ele é mais antigo. Tem mais estrutura, né? Apesar que hoje em dia as coisas evoluem muito rápido. E por que eu dei todo esse contexto para você? Eu não estou te enrolando. Eu não sou político. O que acontece? Você vai sair da HostGate para a HostGate. Eu estou indicando as pessoas a sair da HostGate e vir para a HostGate. Por quê, mesak? Porque eu sou garoto propaganda. Brincadeira, gente. Sabe por quê? E não é mentira não, tá? Realmente a HostGate patrocina aqui o canal e nós somos parceiros. Até eu descobrir que ela não é boa o suficiente. Ah, brincadeira. O que acontece? Eu indico as pessoas virem para a HostGate por causa do Lightspeed Enterprise. Não só por isso. Por causa do suporte. E também porque, vou te falar, viu? O HP, que é o gerenciador da hospedagem, é muito melhor, muito mais leve, muito mais fácil de utilizar e intuitivo do que o C-Pine. Que está lá na HostGate. Apesar que o C-Pine e o HP não tem nada a ver com o Lightspeed. Mas, é mais prático. Trocando em miúdos. Eu não tiraria meu site da HostGate para a HostGate. Porém, eu vou me ater a sua pergunta agora. Qual é a melhor, em questão de velocidade, esse plano starter que você está falando? Esse plano starter, ele significa iniciante. É para você criar o seu primeiro site. É igual a HostGate, também tem um plano. Não tem esse nome, mas ele tem um nome parecido. E lá, você é simplesmente para começar. Toda vez que eu estou criando um novo site, gravando tutorial, eu indico as pessoas a começar por ele. Por quê? Porque elas vão aprender, vão entender ali o funcionamento. Futuramente, se ela prosperar no negócio dela, ou se ela quiser criar mais site, ou quiser evoluir, ela mora de plano. Então, se você já tem um site e está na HostGate, e você não está gostando da HostGate, não sei por qual motivo, você não disse, e você quer mudar para HostGate, você ir para o plano starter não vai fazer sentido nenhum. Eu não sei qual plano você está na HostGate, mas se você estiver no Business, por exemplo, não faz sentido você pegar o da HostGate, que não seja aquele turbo. Tem três, é o starter, eu não sei o que, e turbo. Tem que ser do turbo para cima, e você vai ver que é muito mais caro. Tá bom? Então, o que eu indiquei? Eu escrevi exatamente isso aqui, e eu coloquei os dois links, tá? HostGate não tem cupom, é só o link. Você clica no link e compra. Isso me faz perder muitas, muitas comissões. Mas, né, como eles são assim, o que eu posso fazer? Já a HostGate, ela tem cupom, ela tem o link e tem um cupom, MESACMOTA, aí você ganha até 15%, dependendo da oferta. Tá bom? Então, você escolhe. No caso, você está na HostGate, você não vai comprar, né? Já está na HostGate, mas você pode ir para a HostGate clicando aqui. Mas eu não indico isso. Porém, não indico você utilizar o starter. Vai para o turbo, para cima. Ok? Meu YouTube. Já tem postado vários comentários aqui, até agradeço por estar presente aqui no canal, tá bom? Mestre MESACMOTA, opa, mestre. Gostei desse nome, hein? Estou fazendo um blog para minha esposa também, que é cabeleireira. Estou acompanhando seus ensinamentos e quero tentar monetizar um blog para ela, usando um domínio que ela tem. Estou travado em qual tema seria bacana para usar em um blog com nicho de cabeleireira. Por gentileza, poderia, por gentileza, dar uma sugestão dentro de sua grande experiência. Olha só. Aqui no MESACMOTA.com.br barra links, que vem aqui para ferramentas. Você vem aqui em tema WP. Aqui tem uma pancada de temas, tá? Gratuitos e pagos. Eu não sei se você quer fazer um blog. Se você quer fazer um blog, tanto faz qualquer tema. A questão do tema é mais a aparência no sentido de tipografia, tamanho de fontes, espaçamento, layouts. Tem uma ou outra função, mas aí eles adicionam plugins, tá? Então, se você quer fazer um blog, eu indico o Blocks Eye, com certeza. O Arsa também é interessante. Quer fazer loja virtual? Backstory ou Hoodmart, tá? Inclusive, vou fazer um vídeo da Backstory, tá? Está chegando o dia. Vou fazer um vídeo completão. Você vai ter pedido da Backstory lá me pagar. Eles não querem me pagar? Se eles me pagarem, eu faço. Brincadeira, tá? Quer criar, por exemplo, site de classificados? Olha, esse site aqui. Site de viagens? Site. Não estou falando do blog, tá? Porque o blog é uma parte do site. Eu falei isso agora, tá? Olha aí. Aqui está a explicação prática. Esse tema aqui, ele cria um site de viagens. Com book, né? Com agendamento, etc. E dentro você pode pôr um blog, tá bom? Esse aqui vai funcionar. O caderno também é legal. Qualquer um desses aqui, tá certo? Eu só indico coisa boa. Não vou indicar porqueira, não. Tá bom? Esse aqui para loja virtual, tem me rank. Esses dois aqui são bem parecidos. Para fazer marketplace também. Tá bom? Então, vem aqui. Clica nele. E veja os modelos. Você clica aqui, por exemplo, Blocks Eye. Vou te mostrar aqui como é que você faz. Aí você dá uma olhada. Ó, vê os modelos. Poxa, gostei. Queria um site parecido com esse. Então, você baixa ele e usa. Tá? Aí você vê que é Starter Sites. Vai visualizar os modelos que eles têm. Preparado, ó. Para o celular. Para quem vai fazer um site celular. Site clínica. Né? Dentista. Cosméticos. Esse tipo de coisa. Beleza? Mil likes. Mil obrigados. Não deu certo para mim que tem um site ADS. Ah, o Google Tag Manager. O Google Tag Manager mudou algumas coisas, tá? Então, fica difícil responder. Agora, vamos para a polêmica. Eu não acho... Porque nesse vídeo aqui, ó. Eu falo da situação que essa ferramenta pode resolver. Aí, eu falo que eu acho um pouco injusto. Eu sou agência. Você me contrata para criar um site para você. Aí, eu criei. Você está lá. Passa seis meses, um ano, dois anos. Você quer sair. Quer ir para outro site. Quer ir para outra hospedagem, outra agência. Eu falo, não, não, não. O site é meu, não é seu. Como assim? A pessoa pagou pelo site. É dela. É a mesma coisa de eu vir comprar um carro. Aí, eu estou andando, estou andando. Bah, 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 quero vender. Não, não pode não. Não é seu, não. Eu só te emprestei. Como assim? É alugado? Então, o que eu sugiro, tá? Antes de responder aqui. A Ana Ferrari 48888. Quando você for fazer um site com alguém, pergunta como é o pós. Como é que é o pós? Depois que termina o site. O site é meu ou é de vocês? Onde está a cláusula no contrato que esclarece isso? E você lê. Então, se você ver que você vai ter problema no futuro, você não entra. Porque eu acho injusto. Mas vamos ver aqui a opinião contrária à minha. A Ana Ferrari 4888. Muito obrigado, Ana Ferrari, por ter comentado. Respeito muito sua posição. Até porque o calo dói e não pede quem tem. Então, não sei se você tem uma agência, alguma coisa. Mas vamos lá. Eu não acho que é uma sacanagem da agência não dar acesso ao site. Ué, é o trabalho dos caras. Sacana é a pessoa solicitar isso e depois de pronto, querer cancelar. Mas continuar tendo o site. Que fácil, né? O problema do brasileiro é esse. Não dá valor ao trabalho de ninguém. Quer tudo de graça. Mas depois, quer que o seu trabalho seja reconhecido e bem remunerado. Concordo em parte. Eu concordo muito bem que realmente acontece isso. E acontece comigo. Eu vendo um curso. Eu tenho meus cursos. Inclusive, ó, fica de olho aberto. O grupo de espera para os prontos do chat GPT. Na verdade, chat GPT para Wordpress. Porque eu falo prontos e parece que eu vou vender só os prontos. Não, chat GPT para Wordpress. O link vai estar na descrição. Link para o WhatsApp. Grupo silenciado. Não vai ter ninguém falando nada lá. É só para esperar o dia do lançamento. Lançamento. Tá certo? Vamos lá. Onde eu estava? Eu concordo em parte, tá? A parte realmente de que as pessoas são aproveitadoras, elas existem. Ela existe. Eu vendo o curso. A pessoa compra o meu curso. Em sete dias, ela faz o curso e pede reembolso. Você acha isso justo? Eu não acho. Mas eu não vou prender a pessoa. Eu não vou falar assim, você tem que fazer o que eu quero. Sabe? Isso é tirar a liberdade da pessoa. A pessoa tem o direito de te sacanear. Tem o direito. Tá? Infelizmente. É a lei, né? Bem-vindo ao Brasil. Você tem que dar direito a reembolso à pessoa no mínimo sete dias. E a pessoa pode aproveitar o seu conteúdo. Depois falar tchau, tchau. Pega o dinheiro de volta. Baixa tudo que você tem lá e vai embora. E o que eu posso fazer? Nada. Tá? Então, Ana Ferrari, eu não sei se você tem agência. Provavelmente deve ter. E eu entendo o seu lado. Porque eu também sou produtor. Eu também sou um e-urgência. Tá? Eu produzo sites também. Só que eu não faço isso jamais. Eu produzo site. Inclusive, nem coloco no meu hospedagem. Eu falo, ó. Tá aqui o link. Você compra a hospedagem e me passa os dados que eu vou colocar o site dentro da sua hospedagem. A partir daí, você é livre. Você faz o que você quiser. Quiser excluir o site. Quiser melhorar ele. Quiser chamar um outro profissional para fazer a alteração. O site é seu. Eu cobro para criar o site. Eu não cobro para reter o site. Tá? Agora, se você estiver cobrando, né? Digamos que tem uma agência. E você está cobrando da pessoa para manter a hospedagem, domínio. E, digamos assim, você está com um back-end ali, tudo formado. E você tem custos para isso. Custos. É interessante deixar... Eu não estou falando que você faz isso, tá? Ana Ferrari. Entenda meu lado. Meu ponto de vista. A questão é que tem que deixar claro para as pessoas que o site não é delas. Falaram assim, ó. Você vai estar comigo e é alugado. O site é supostamente seu. Por quê? Se fosse da pessoa, a pessoa podia tirar e levar para onde ela quisesse. Ah, mas a pessoa vai sacanear. Aí é o caráter da pessoa. Não é você que vai definir o caráter das pessoas. Não é você que vai falar. Você tem que ser certo. Senão eu te obrigo a ser certo. Senão você não vai... Entende meu ponto de vista? As pessoas são assim. Infelizmente, como você disse, o problema do brasileiro é esse. E é mesmo. Ela não dá valor. Tá bom? Mas eu não estou aqui para dar sermão para você, não. Perdão se pareceu isso. O que eu estou querendo te dizer é que você não pode, de forma alguma, controlar as pessoas. Tá bom? É só isso. Eu acho que eu até exagerei. Se eu exagerei, me perdoa. Coloca nos comentários. E você que viu minha resposta para aqui, para Ana Ferrari. Coloca nos comentários o que você acha. Da posição dela e da minha posição, tá? Muitas pessoas são simpatéticas. Muitas pessoas são injustas. Muitas pessoas são espertinhas. O brasileiro é cheio de espertinho, né? Não tem aquela pessoa que fala lá dos políticos, não sei o quê, não sei o quê, mas tem gato no próprio porte de luz. Não tem aquela pessoa que fala, ah, não sei quem é ladrão. Ah, não sei quem fugiu com joia. Ah, não sei quem foi preso e hoje é presidente. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a pessoa está com o carro escondido na garagem, o banco não vem tomar. Ah, mas é porque eu não dei conta de pagar. Não importa, tá? Calote. O nome disso é calote. Caloteiro passa os outros para trás. Qual a diferença que tem dos que estão lá em cima? Nós temos que fazer é olhar para dentro de nós. E ver quem somos perto da situação. E ver se realmente nós temos algo a dizer, tá? Eu não te conheço, Ana Ferrari, mas que bom que você me acompanha aqui. E eu gostei muito do seu comentário. Foi um comentário honesto, parece. E também um comentário respeitoso, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Eu sei que o vídeo foi um pouquinho grande. Mas é isso, tá? O link da Hot, se você vir aqui, ó. WebHot. Por que eu indico a Hot mesmo? Porque ela é parceira do canal. Por que ela utiliza Lightspeed Enterprise. E por que ela tem um dos melhores custos-benefícios, tá? Ponto final. Tá bom? Aqui, ó. Hortiger. Aí você coloca o Pumazaki Moto, você tem aí até 15% de desconto. Essas outras empresas, tudo aqui eu tenho também. Link, tá? Tá tudo aqui. Se você preferir, fique à vontade. É isso. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Se eu exagerei aqui, com algumas palavras, me perdoe. Mas é a minha posição também. Não é do que eu acho. E é isso. Tchau, tchau.